Muito bem, e agora a reportagem do blog dia 6, Ramalho e da web Rádio Petrolândia faz registro aqui do momento em que o catamarã Sobrado 1 se aproxima aqui da igreja semi-submersa aqui em Petrolândia, no sertão de Pernambuco. Hoje, último dia do ano de 2023, mais precisamente dia 31 de dezembro de 2023, então na manhã se aproxima das 11 horas da manhã quando o catamarã que saiu da orla fluvial de Petrolândia com muitos turistas e agora aquela tradicional parada aqui em frente à igreja submersa, onde todos fazem registros, fotos, filmagens, enfim, é uma lembrança eterna que todos levam para seus respectivos municípios, suas respectivas cidades, várias pessoas de várias cidades aqui não só de Pernambuco como de estados vizinhos fazendo parte desse passeio no catamarã Sobrado 1 que é o catamarã do empresário Daniel, do grupo Paulinelli e este passeio, neste último dia do ano acontece com saída da orla fluvial de Petrolândia, passagem pela igreja submersa o que está acontecendo nesse exato momento e agora o catamarã vai se dirigir com destino a praia do Sobrado, que é outro ponto turista aqui de Petrolândia, o catamarã muito, bastante gente aqui no primeiro andar, lá embaixo também, no segundo ano de novo, no térreo muita gente, a gente vai mostrar, a gente vai mostrar, vai mostrar tudo isso aqui na nossa reportagem a igreja submersa que é uma das poucas no mundo, uma das poucas igrejas submersas do mundo uma delas fica aqui, fica aqui em Petrolândia, no sertão de Pernambuco essa igreja faz parte da história da antiga Petrolândia, que hoje está submersa às margens da água do rio São Francisco isso aconteceu, a inundação aconteceu em 1988, quando por meio da barragem de Itaparica hoje, tradicionalmente chamada de barragem Luiz Gonzaga, foi preciso que toda a população fosse removida da antiga para a nova Petrolândia e hoje, onde ficava a antiga Petrolândia está desta maneira que a gente mostra aqui, submersa essa igreja ficava, ficava não, fica né, no distrito Barreiras, né, no distrito Barreiras e hoje, aqui na Nova Petrolândia, dá-se o nome ao projeto Apolônio Sales pronto, nesse exato momento, o catamarã está se deslocando com destino com destino, a praia do Sobrado, e a gente continua aqui mostrando aqui mostrando o catamarã, Sobrado 1 aqui é uma portagem para o blog de assistir, o rádio, a web, rádio, Petrolândia a onda estava, estava no primeiro andar do catamarã e aqui também, no segundo andar, perdão, no térreo muita gente, inclusive com som ao vivo, né, com som ao vivo com a banda, com componentes aqui de Petrolândia o Miguelzinho, o Chico, também o Robson fazendo aí o som ao vivo, o som ao vivo para todos os turistas, né que se encontram aqui, neste passeio de catamarã no, o que acaba, né, o Sobrado 1, que é do empresário Daniel Daniel, do grupo Paulinelli reportagem do blog de assistir, o rádio, o web, rádio, Petrolândia fazendo aqui essa reportagem no último dia do ano desde já, a gente deseja um feliz dois mil e vinte e quatro para todos, né, para todos vocês que acompanham o nosso trabalho o blog de assistir, o web, rádio, Petrolândia e que também, é, por meio do YouTube, né essas, essas gravações a gente põe lá fica disponível no YouTube, a Seis Ramalho e nas matérias do blog de A Seis Ramalho também a gente posta as nossas filmagens, tá bom além da reportagem completa o blog de A Seis Ramalho, o web, rádio, Petrolândia feliz dois mil e vinte e quatro para todos